Oi gente, no vídeo de hoje vamos vir aqui no zoológico, estamos no zoológico de Curitiba e a gente vai vir levar o bim e filo para ver os animais, eu abaixei por causa do sol menino, é verdade, para ver os animais gente, vocês vão ver a reação dele vendo todos os animais, a gente vai mostrar todos os animais para ir né, se tiver muitos né, que a maioria está morrendo tadinho de velho, sabia, é verdade, aí eles estão tendo que pegar de outros lugares, porque os daqui já estão tão velhos que estão morrendo de velho, Eita, e olha aqui gente, aqui é a entrada, hoje é dia de semana, então o zoológico vai estar vazio né, e é isso, meu irmão e a minha cunhada também estão vindo para cá, que legal, eles estão vindo para cá e aí a gente grava mais coisas aqui para vocês, sim, qual será que é o animal que o bem mais vai gostar de ver, eu acho que é o leão ou a onça, os macacos, não, Deus me livre, nem vou mostrar, é, então é isso, olha gente, tem um aviso ali, cuidado com a jararaca, aí tem ali, o que você fazer se caso você encontrar uma, porque tá, eu desmaio, ela não fica, eu não vou, é, porque aqui é mato né, então elas podem aparecer, a gente tem que tomar cuidado, olhar para onde pisa, Será que o repelente que eu usei, repele? Não, repele, é só os mosquitos, meu amor, e é isso, a gente ia esperar o Felipe e a Nicole aqui, só que a gente não vai esperar, Combinado foi o que hora? É, uma hora, uma hora, o que horas são? 1h21, 1h21, a gente não vai esperar aqui, porque ali já tem um aviso das jararaca, Vou ficar andando, porque eu não quero encontrar as jararaca, é, então, porque eu não tô doida ainda, sim, e é isso, quando eles chegarem, a gente mostra aqui para vocês, o primeiro, ali era o que? É um pássaro, era um pássaro, esquecemos de mostrar para vocês, mas depois a gente mostra, tá? Nem a gente não viu? Nem a gente não viu, então, é isso, Quando a gente vê o primeiro bichinho, a gente mostra para vocês, né, filho? E ele tá ali animadão, ó, super animado, a animação tá me contagiando, hein, Denisse? Muito legal, atrasados aqui, parabéns, feliz aniversário, e aí, continua com a animação maravilhosa, e aí, Manil, tudo bom? Feliz aniversário, tu vê, assim, em setembro, eu não preciso não, hein, nenê, a tia tá uma saudade do nenê, oi, titio, E o Minozo, lógico, o seu aniversário, para de fazer a voz da pica, é a vozinha dele que eu sei fazer, deixa, é eu, Gente, vocês viram que ali tinha um aviso falando para tomar cuidado com as jararaca, porque tá na época das jararaca, né, Ela fica solta? Ela fica solta, no mato. Sério? Aí, tava ali as orientações, se caso você vê uma jararaca. Deus, a gente não leu. Cês nem leu? Não. Eu ainda falei para você que era só um aviso, vocês não leram, eu falei, eu tenho medo de cobra, ele, não, tal, não olha, ele tem jararaca, aí eu falei, não, acho que ele é um aviso avisando de jararaca. É, a gente não pode ficar muito tempo parado. E em agosto eles pedem para tomar cuidado com os escorpião, né. Sim. Enfim, gente, chegaram aqui os atrasados. Cê não sabia que a gente ia vir, né? Não. Eu nem sabia para onde eu tava vindo. Eita, vi os matos e falou, meu Deus do céu, o que esse menino vai fazer comigo perto dos matos? É que ele tá me levando no mato, é o massacre das rei elétricas? Fazer o Caleb. Olha, gente, aqui é o quê? Urubu rei. Cadê? Olha lá, gente, ó, não sei se vocês vão ver. Olha o tamanho. Ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Branco ali, ó. Olha lá, lá em cima. Que bonito! Com quem parece esse urubu? Não tô vendo direito. Ali, ó. Eu sei que ele tá ali, mas não tô vendo. Branco e laranja. É melhor deixar isso em off, né? É que ele parece com aquele. É verdade, é que ele parece com aquele. É igualzinho, gente. E é isso. Vamos pro próximo animal. Gente, vamos tirar o B daqui da cadeirinha. Tadinho, ele não tá vendo nada, por isso que ele tá triste. Agora eu vou ficar feliz. Ah, gente, você tá animado? Ele fica. Agora você tá feliz? Sim. E esse olho, cheio de remela. Gente, o zoológico daqui de Curitiba é de graça. Sim. Totalmente de graça. Porque a gente entrou pela saída, eu não passei a casa. Eu também entrei pela saída, mas eu girei a catraca, tá? Pra eles verem. Tem que girar, porque tem contagem. Vamos lá, amor. Na sede você volta lá correndo e gira. Ali tem o bicho. Tá prelo, o tamanho daquele bicho. Vamos ver. É uma árpia. É uma coruja. Árpia é coruja? É, é uma árpia. É, é uma árpia, não é? É. Ali, ó, árpia. Caraca, gente. Olha aí, linda, olha. Olha o tamanho daquele bicho. Ela é tipo uma águia. Caraca. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. É a maior ave rapina no Brasil. Olha aqui, gente. Ela tem de 50 a 90 centímetros. Ela é essa daqui, ó. Olha ali, gente. Nossa, que linda, mano. Muito linda, né? Cara, é muito lindo. Muito lindo. Nossa, eu nunca tinha visto. Ela tá com 10 quilos. Eu nunca tinha visto a árpia. Ó, gente, esse vídeo vai ser legal, hein? Assiste até o final. Caraca, ela com as asas abertas tem 2 metros e 5. Caraca. Nossa, eu vi dali de longe. Eu vi dali de longe, parecia que tipo... Era uma pessoa vestida com capuz preto. Muito grande, gente. É que vocês não têm noção porque ela tá longe, mas é muito grande. Meu Deus do céu. A gente subiu aqui, daqui dá pra ver melhor. Vocês estão vendo ali, ó. Olha o tamanho. Que gigante, né? Bora então pro próximo animal. Será que é aqui? Isso é um lago? Isso é um lago? É um lago de pé. Nossa, gente. Pensei que era um chão verde. É ali, ali, ó. Onde? É aliada que fala, né? Onde? Ali, ó. Ah, é verdade. É, a gente já vai lá ver. Aham. É, gente, que eu fiz a tatuagem ontem. Vamos ver se a gente consegue achar o jacaré aqui e eu mostro pra vocês. Gente, aqui é as araras. Olha, elas pesam 1,3 kg. E olha o tanto ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Nossa, olha aquela que bonita, que é vermelha. Olha a vermelha ali, ó. Tá morando, ó. Olha que bonita. É a única vermelha. Olha ali, gente. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês. Olha ali. Vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês, tá? É que aqui, ó, tem duas coisas, né, pra poder chegar nelas. Não dá pra chegar. Olha, esse daqui já é mais comunzinho, né? Que é os patinhos ali, ó. Tem uns patinhos ali, tem um patinho ali também. Que a gente também já mostrou pra vocês no vídeo que a gente foi pro sítio do meu pai. Lá tem um monte de pato. É. Ó, aqui, ó, essa galinhazinha. Não é galinha, é um pato, sei lá. Olha ali o passarinho que bonitinho. Olha que bonitinho, cara. Aí o jacaré vai e faz assim, e come. Só tem a plaquinha aí, pessoal. Cadê? É não? É não, amor? Não, tudo isso aqui não. Uma pedra? É? Não. Nossa. Oi, jacaré, filho. Gente, vocês estão vendo? Ele finge que tá morto com os bichos. Ele finge que tá morto com os bichos e nele, aí ele come despertinho. É, aqui tem um negócio pra fora, velho. Parece que tá morto. É que ele tá fingindo que tá morto, meu lindo. Caraca, olha o tamanho desse jacaré. Aí os passarinhos chegam nele, ele come de papo amarelo. Jacaré é de papo amarelo, gente. Vocês estão vendo? Ali, ó. Tá vendo? Muito legal. Bora pro próximo. Gente, faz 10 minutos que a gente tá aqui parado olhando o jacaré. Ele deu uma piscadinha, mas ele fica ali parado. Olha lá, a boca dele tá mexendo. Olha lá, piscou. Sim, gente, ele está vivo ainda, tá? Vocês estavam na dúvida. Ele está vivo. Já pensou ele vem correndo assim pra cima da gente? Vem, vem. Ia dar boa, ia dar muito boa o vídeo. Ah. Gente, chegamos aqui agora na parte das aves e tem aqui um tchatachan. Tachan. Não sei falar o nome. Mas tem aqui, ó. Vive até 7 anos. Coloca de 2 a 7 ovos. E tá ali, ó. O B está olhando. Ele ama passarinhos. Olha lá, ó. Olha que bonitinho, filho. Olha. Ele tá olhando. Olha que bonitinho. Piu, 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 piu. Aí a gente vai levar um xingo, não vai? Não faça barulho. Não é barulho que essa máquina cortou na grana. Ah, é verdade. Depois eu falei essa máquina aí, meu filho, ó. Olha, gente. Que legal. Ó, tá olhando pra gente de costas, tá vendo? Que da hora, né? Vamos para o próximo animal. Bora lá, gente. Ah, gente. Além do tchatachan, né? Tem aqui também essa tadorna cana e o ganso do nilo. Que tá aqui, ó. Tudo misturado junto com aquele ali, ó. Muito legal, né? Vamos para o próximo. O que que tem aqui? Ó, tem dois bichinhos ali. Olha que bonitinho, uns patinhos, tipo, com... Não é pato, né? Mas olha lá, que bonitinho. Ah, é a tadorna. E o ganso de cabeça listrada. Que legal. Ai, gente. Olha aqui. Guará, flamingo chileno e tadorna tricolor. Tadorna é são paulino. Hã? A tadorna é são paulino. É, da cor do... Por quê? Tricolor. Tricolor. Estão ali, gente, ó. Ó, os flamingos. Ali é espelho, né? Ah. Acho que você é um flamingo. Por quê? Eles gostam de se olhar no espelho. Oxi. 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 Claro, Felipe. Que tal se lenta lá? O quê? Mas eu tava aqui, ele tava conversando comigo. Que tal fazer silêncio? Ah, mas ele tava falando primeiro que eu. Olha que bonitinho. Olha, filho, os javali. Olha, gente, os javali. Timão e pumba. Quem aí já assistiu Timão e pumba? Esse bichinho aqui, ó. Que legal. É javali mesmo? Já sei. É uma queixada. É uma queixada. É um animal que não tem queixo, mas se chama queixada. Muito legal. Ah, ele vê o vulnerável. O status dele é vulnerável. Temos que tomar cuidados com os status de extinção. Vamos lá pro próximo animalzinho. Olha, gente. Olha isso. Eu acho que é um lago. Mas... Quem se arrisca, né? Que legal. Show de bola, gente. Eu acho que aquilo ali é um lago. Mas bem bonito, né? O pessoal tava falando ali, né? Que se cair ali dentro, não sobe mais, né? Por causa das raízes. Que bonito, né, amor? É um lago aqui. Que coisa linda. O que vocês tão fofocando aí, hein? Ele tá querendo me colocar no carrinho. Gente, olha o tamanho deste lago. E tem um cisne ali, ó. E como você fica falando desse jeito? Porque se... Porque se não é resposta. O que comendo aqui o guarda-chuva, que ele tá com fome, não tem sorvete. Tá vendo, gente? É isso que eu falo. Ai, tem que esterilizar a mamadeira, tem que esterilizar... Pra quê? Eles comem isso. Põe a mão no chão, põe na boca. Come o pé do Flávio. Ele não quer saber de animazinhos, ó. Olha que bonitinho. Conta pro pessoal que ele não pode ver teu pé que ele tá querendo pôr na boca. Ele quer colocar os dedão do meu pé na boca. É, criar anticorpos. Ai, que bonitinho. Olha aí, ó. Olha. Olha, Sophie. Você quer mais? Você vai machucar a boca, meu amor. É, não pode. Você vai machucar a boca. Veja os animais. Pare de comer guarda-chuva. Esse está muito longe, ele nem enxerga. E observe mais. Gente, chegamos aqui agora na parte dos macaquinhos. Babuíno sagrado. Vamos orar pra eles. Babuíno sagrado. Oh, meu Deus. Olha ali, mô. De costas. Olha a bunda. Parece a sua. Quando sai do chuveiro quente. Olha, eles comem sementes germíneas, raízes, folhas, insetos, répteis, pequenos mamíferos. Ah, eles comem mamíferos. Eles comem os próprios filhotes. Eles são LC. O que é LC? Pouco preocupante. Por quê? Tem muito? Porque eles não têm dívida nem nada. Ah, deve ser por isso. Eu sou MP. Muito preocupante. Gente do céu, olha isso. Não, eu também achei que era menor. Ah, eu já tinha que vocês não têm noção, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha a bundinha. Olha a bundinha rosa. Tomou insolação, bichinho, tadinho. E, gente, tem mais um monte ali atrás, ó. Pequenininho, tá vendo? Lá é outros. É outros? Ah, dá pra ver dali, ó. Ali é os tarados. São vários. Eu pensei que eram os mesmos, então vamos lá ver. Olha, gente. Isso aqui é um lago. Que bonito, né? Por quê que tem um lago aqui? Porque os macacos não vêm nadando até aqui, né? Eles não conseguem sair, porque não tem como fechar ali, ó. Eles ficam lá naquela parte ali, ó. Tá vendo que tem um playground pra eles? Ali. Segue o guarda-chuva, gente. Vou usar o guarda-chuva como referência. É o beck torre no sol. Não, mas não tá muito sol, gente. Só tá normal, tá bem quente, né? E não, e a gente ia trazer o beck vestido de panda. Meu Deus, tadinho. Mas de manhã tava bem frio. Tava frio. Aí no carro a gente tirou a roupa dele, porque senão, meu Deus, tadinho, ele estaria aqui chorando. Ele ia estar com a bunda igual do macaco. Ia estar mesmo, com a bunda rosinha igual do macaco. Gente, olha os macaquinhos ali brincando. O que eu gostei daqui é que, tipo assim, os animais não ficam escondidos. Nem preso. Porque no de São Paulo, às vezes você vai e você não consegue ver. Sério? Aham. Olha lá, meu de ventinho. Olha ele ali, gente. Vou chegar bem pertinho ali pra poder mostrar pra vocês. Olha, filho. Olha o macacatinho. Lá, filho. Lá, ó. Ele não vai conseguir ver, eu acho, né? Ai, dá mó medo porque eles vêm pra cá. Eles vêm? Pra cá? Tem uns que vêm. Ai, olha o ouvido, eu tô vindo. Olá. Olá, tá vendo, gente? Ah, deitou. Ah, que bonitinho. Tomando um sol. Não sei se vocês vão ver. Vamos lá perto. Vamos ali pertinho. Eles deitaram assim, ó. E ficou assim. Que gracinha. Vamos mostrar. Eita, você escutou? Sim. Olha, tá escutando, amor? É o leão? Tá sim. Olha lá eles lá. Ah, olha lá. É a leoa. Ele largou, ele. Tipo, ó. Macacaranha. Tem outro macaco ali. Acho que é o chipanzé. É o chipanzé? Ali? Acho que é. Porque ele é mais parrudão. Ah, meu Deus. É o jeito que eles correm. Eu, depois que tive o berro. Eita, olha lá. Olha lá. As rolinhas penduradas. Ele querendo vir aqui, que medo. Já pensou? Ele pula e vem pra cá? A gente sai correndo. Olha lá. Ele quer vir. Ele quer vir mesmo. Ele vai mexer na água. Ele vai ver que é água e ele não vai vir. Que bonitinho. Mó, agora que o Bé viu. Agora que o Bé enxergou. Você viu agora? Olha, Fino. Olha lá eles seguindo. Olha lá. Ai, que bonitinho em pé. E é isso, gente. Vamos ver o outro que tá ali do outro lado. Grava com o meu celular agora. Bora. Ah, eu quero ver o gorila. Tem um gorila ali. A gente foi... A Nick foi e perguntou pro Felipe, né? Felipe, pra onde? Eita, preula. Pra cá ou pra lá, Felipe? Pra lá. Eu falei, você já veio aqui, Felipe? Você falou, não. Você tá aqui. É, pra lá. O quê? Eu não sei. Eu não vi. Eu não enxergo, mas é pra ali. Vamos ver o que que tem pra lá, gente. Depois a gente vai ali ver os leão. Certo, amor? Sim. Deixa eu pegar aqui o guarda-show. Bora lá então, gente. Olha, gente. Os passarinhos empalhados. Empalhados? Não sei assim, mas não é. Que bonitinho. Pera aí, pera aí. Que bonita esse azul, né? Sim. Que bonitinho. Do canuzinho. Muito bonito. Não, mas pra mim é esse. Ó. Gente, olha esse daqui. Eu quero um chimpanzé. Esse é chimpanzé, será? Sei lá, o Felipe falou que era. Felipe, qual que é esse? Ó, guia turístico. Qual que é esse? É chimpanzé, eu acho. Esse é chimpanzé? Nossa, que lindo. Olha, filho. Mostra pra ele, meu. Tenta mostrar pra ele. Olha o outro ali, ó. Olha, ele olhando pra vocês. Olha. Ele quer pegar o trem aqui, ó. Que bonito. Eu acho que aquele lá ele vai conseguir ver. É. Vamos ali, gente. Mais ali na frente que tem um que tá bem de frente. Apesar que esse também tá. Nossa, eu gostei muito do zoológico daqui porque os bichos ficam... Aqui é a mostra mesmo, sabe? Eu acho que é a fêmea, né? Porque ela tem um rosto mais fino. Sim. Olha o leão. Vocês estão escutando? O leão tá nervoso hoje. Tá. Que legal, gente. O nome dele é Bob. É Pipo e Bob. Pipo e Bob. O Pipo e Bob. Eles faz desenho. Nossa, que top. Ah, eu quero um desenho do Pipo e do Bob. Olha ali. Ele virou. Você viu? Pipo e Bob. A gente foi... Menina. Ele olhou. Olha, ele tá bonitinho, filho. Lá em cima. Vai deixar ele nervoso, não pode. Tá. Olha nos mapas. Ele tá olhando. Olha ali, filho. Que legal, gente. Para a gente não se perder, vamos ver onde estamos. Estamos... Aqui é os leões. A gente veio pra cá porque aqui é os macacos. Aham. Então a gente tá vindo pra cá. Sim. Porque não tem nada. Ah, mas tem os bichos aqui. Tem o avestruz, tem o lobo-guará. Ah, os mais da hora. A gente tá vindo nessa direção. A gente tem que voltar pra lá, então. É, tem que voltar pra lá que é os mais da hora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um bicho morto. É, aqui, ó. No 22, eu não sei o que tem. É, só ver aqui, ó. Tem 22 aí. Tem o 21. 21 é primatas, chimpanzé, spider monkey, macacaranha. A gente viu o spider monkey. É aqueles lá que tava... É, os que tava lá? Aham. É, o chimpanzé, esses aqui, né? Uhum. Aí primatas. Primatas é... Enfim, vamos andar, gente. Aí a gente vê onde a gente tá. Eu tô vendo uma girafa ali gigante. Que não é girafa de verdade. Mas é o local onde tem as girafas. Será que não tem mais girafa? Ah, tá. Porque a gente entrou por aqui, ó. A gente veio por aqui, ó. Ah, tá. Tem jeito. Ou não? Não. Não, porque a gente não passou por ali. Não, a gente tá pra cá. Enfim, gente. Vamos andando aí e a gente mostra pra vocês. Vamos ver se ali tem girafas. Sim. Será que tem? Só tem McDonald's. Vamos subir por aqui? Vamos por aqui, ó. É, que é só o chimpanzé. Vamos lá. Gente, olha o tamanho dos hipopótamos. Vocês estão vendo ali, ó. Lá no finalzinho? E quanto foi uma que aparecia ela? A Agnes. A Agnes. Obrigada, Agnes. A Agnes falou que aparecia ali, ó. Aparecia a Glória. A Glória dos hipopótamos. Ah, eu acho bonito. Eu acho bonito, é bonito. Olha que grandão. Porém, é um dos animais mais perigosos que tem, sabia? Sim. Tá bonito. Tipo, a mordida delas é toneladas a mais forte. Mas a mãe é só mãe desse bicho. Sim. E outra. Corre, hein? Corre. Corre. Não tem como você escapar dela, não. Elas correm muito. Girafa era pra ser aqui, não era? Só que aqui tá desativado, ó. Acho que não é mais, né? Quem disse que ela se come de jacaré? Que medo. Eu vi um vídeo dela atacando jacaré. Sério? Que medo. É. Olha aqui, gente. Hipopótamo. Peso de até 4 mil quilos. 4 mil quilos? Aham. Vulnerável. Olha, gente. Muito bonita. Você tem três, né? Tem três. O nome dele serve tanto pra fêmea quanto pra macho? Aham. É hipopótamo. Não tem hipopótamo. Na verdade, todos os animais são. Não tem hipopótamo. Não. Sim. Tem o pato e a pata. Não, sim. O cavalo e a égua. É. Mas hipopótamo acho que é... Hipopótamo. Binário, aham. Não dá pra saber qual que é a fêmea e qual que é o macho. Daqui, né? A gente que não sabe, que não conhece. Gente, aqui é a parte da girafa. Lipo, põe guarda-chuva nele, por favor. Porém, eu acho que elas não estão aqui ou mudaram de lugar, né? Mas não tem. Elas eram tão lindinhas. Sim. E olha as casas dela, que grande, né? Muito legal. Próximo animal a gente mostra pra vocês. Ali, ó. Nossa estrela pandinha. Ah, morreu. Morreu, gente. Ah, que tadinha. Ela nasceu aqui no zoológico e conquistou o coração de todo mundo. Ela era muito fofa. Era a mais velha do Brasil. Caraca. E a quarta mais velha do mundo. Viveu 33 anos. Nossa. Muito além da expectativa de vida das girafas. Agradecemos pela ajuda em sensibilizar as pessoas sobre a importância da conservação do meio ambiente. Então, ela foi a última moradora daqui, né? Por isso que tá fechadinha assim, ó. Ah, tadinha. Ah. Ah, é. A estátuazinha dela ali, ó. Ai, que fofa. Queria ter visto. Ela era muito fofa, porque ela vinha até aqui, ó. Aí dava pra dar coisinha pra ela. É, pelo que se colocaram aqui, né? Que conquistou o coração de todos, né? Sim, ela era muito fofa. Ai, que legal. E que pena, né? Mas que bom que ela viveu muito. Sim, 33 anos. Mais do que estimativa, né? Ou seja, ela era muito bem cuidada aqui, né? E é isso. Todos os animais aqui parecem ser bem cuidados, né? E querendo ou não, eles estão no habitat deles. No habitat. E é isso. Próximo animalzinho a gente mostra pra vocês. Gente. Vamos ver os bichos que tem ali. Que a Caio falou que é uns bichos muito estranhos, né amor? Que ela não lembra também, porque a Caio veio aqui, acho que faz quanto tempo? Uns 12 anos. Uns 12 anos. Então mudou muita coisa. E o beijo tá aqui. Eu espero que o titio não esteja em andado chocolate. E ligão. Tá nem doido? Tia mata aí. Tio, não abre a boca. Eu não sei cantar o resto. Nicole, não cai. Não, né? Ele falou que eu já tô bem devolendo. Aí eu caio aqui de fundo de terra, que é um garra-chuva. Gente, olha o pavão ali. Olha, filho, o pavão. Tá deitadinho. Azul. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele está ali. A Caio falou que tinha um branco aqui também. Vamos ver se a gente consegue achar. Mas eu acho que não era aqui em cima. Eles mudaram de lugar, porque eu lembro que era bem lá no início. Né? Ou era no fim. Ou era um pato. Não cai pra lá. Não era um... Era o pavão mesmo? Ele tava todo aberto assim. Olha esse caminho, gente. Que legal. Ai, eu tenho um pavor daquele bicho. Que bicho. É avestruz, não é? Eu acho que o avestruz não é aqui. Não é pavão ali, não? Não. É assim? Não é. Olha lá, é assim. É muito pequeno. Filhote, ué. Ó, tem um ali, ó. Aquilo ali é avestruz, não é? É. Eu tenho pavor. É, é um avestruz. Gente, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês de mais de perto o avestruz. Ah, tem um ali, ó. Olha que bonitinho. Bonitinho. Olha. Olha aquela costa, viu? Hã? Eles costa, cuidado. Não é essa, é a iguana. Olha que bonitinho. Iguana não, como que é? Iguana. Os avestruz gostos também. Ui. Bonitinha essa? Sim, simpática ela. Ó, parece que ela tem a orelha. Sim, muito simpática essa. Gostei dela. Medo e é bonitinho. Gente, não é um avestruz, é uma ema. Tem um avestruz. Tem dois pavões aí, ó. Que é lá atrás. É, eu vi. Tem um ali, um ali, ó. Sim. Tem dois ali. Tem dois ali. Benício. Filho. O filho. As ponta dupla, ele tá pegando uma pra ele e tá deixando. Você gostou. Ele tá achando, Felipe. Eu vou tirar esses cabelos. Eu quero esses cabelos. Eu tô com fome. Me dá uma comida. Vamos ver os outros bichinhos, gente. Gente, olha o tamanho desse cabelo. Ai, meu Deus. Eu assustei, falei, ai, meu Deus. E olha ali, cara. Nossa, que lindo. Você já tinha visto? Não. Um cabelo? Você sabe qual que é a diferença de um cabelo para um dromedário? Eu acho que é a cor carcunda. Dromedário só tem uma, a Camila tem duas, né? Ó, isso aí. Tá vendo, gente? Flávio e cara também é cultura. A gente anda só com gente inteligente. Mentira, gente. Ele viu no Google. Olha que lindo. Sim, olha. Olha. Ai, meu Deus. Que lindo. Você viu? Chegando perto assim, ele foi e colocou a cabecinha. E assim, uma carinha de gente boa, né? Sim. Que lindo. Eita. Eu tô cansado, galera. Que bonitinho. Eu tô cansado. Ai, que coisa mais linda. Olha essa boquinha. Gente, eu quero um camelo. Pra fazer companhia pra mimosa, minha vaca. E pro bacon, meu porco. Que bonitinho. Ele é o que, CR? Ó, CR, criticamente ameaçado. Tudinho. Filho, olha lá. Para de olhar pro carrinho e vai olhar o camelo. Acho que ele nem viu. Vamos tentar mostrar pro B. Ele gosta de cabelo. Mostra os cabelos. Olha ali, filho. Olha. Agora que ele viu. Camelo. Que bonitinho, filho. Olha o meu camelo. Olha o filho. Olha o meu camelo. Eu acho que esse daqui foi o mais simpático de todos, né? Ele é muito bonitinho. E o papagaio. Gente, a gente foi na casa da minha mãe. Olha. Sim, eles andam tudo aqui. Mas tá aberto? Sim. Dá mó medo. Tá aberto? É aqui que eles roubam as pipocas, roubam bolsas. Cuidado. Eles roubam o bolo. Gente. O macaco passou aqui em cima da gente. Meu Deus, vai roubar minha prótese capilar. Como que eu volto pra casa assim? Sem cabelo. E um passou aqui, gente. Acabou de passar aqui. Ah não, mas é cercado. É cercado, amor. É cercado. Olha lá eles andando ali, ó. Vou ver se eu consigo pegar mais de perto pra mostrar pra vocês. Olha lá. Onde? Depois da árvore. Ah, é aqui, ó. É verdade. Olha, gente. Vocês vão ver, ó. Ali, achei um viadinho. Deixou? Ali, ó. Onde? Ali, falando. Olha lá. Olha lá. Que bonitinho. Olha lá, ó. Olha lá o quê? Ali, ó. Olha lá. Olha aqui, menininho. Ai, que fofo. Olha lá, gente. Ali, ó. Não, e falando assim, né? Mantenha o silêncio aí. Olha lá. Olha lá. Olha que bonitinho. Olha lá. Olha ali, vida. Eu tô vendo. Ai, que lindo. Igual Kong Kong. Sim. Que bonitinho. Olha lá, vida. Que fofo. Grava com o meu celular. Grava, vida. Grava. Gente, o papagaiozinho aqui tá... Tá que tá. Tava gritando. Não sei se vocês vão ver. Ele tá ali, ó. Olha, gente. Aquilo, sim, é um avestruz. Que fofo. Olha a uva. Filho, cara. Olha. Olha o sagui. Que bonito. Saguui. Cadê? Ele pulou lá pra dentro. Eu tava aqui, ele. Awww. Ficou com vergonha da gente. Meio bolhão dourado. Que lindo. Ai, que bonito. Grava com o meu. Grava com o meu. Olha o saguizinho no pontinho lá. Que lindo, gente. Olha. Rápido, vida. Grava. Olha o texto. Que lindo. Oh, meu Deus. Agora tem dois. Oh, meu Deus. Que coisa mais fofa. Que coisa mais lúdica. Olha o bebendo. Olha, filho. Os pichinhos. Você tá gostando, filho? Que lindo, meu amor. Olha, que grossinha. Nossa, que pelo brilhoso. Que lindo. Ai, meu Deus. Olha esse, Flávio. Que lindo. Ele é preto e tem só a cara dourada. Nossa, que casinha legal. E, Flávio, olha que lindo. Aqui, ó. Olha o outro lado na grade. Quem é esse povo vindo? Ai, que carinha mais linda. Olha, filho. Você tá gostando? Que lindo. E eu tô adorando ver os pichinhos. Vocês tem um canal no YouTube? Sim. Eu vou te bater uma foto com vocês. Oi. A gente tem um canal, eu sou muito fã dele. Como que é seu nome? É muito grande. Como? Gente, esse sim é o avestruz. Olha lá. Grandão. Ah, tem uma ilhama, ó. Isso, eu falei, a ilhama, ó. A ilhama ali, ó. É muito grande. Muito grande. Por isso que quando eu vi aquele outro lá, eu achei que não fosse. Porque é muito pequenininho o outro. Olha, gente. Que bonitinho esse. Olha. O rabo bonito, né? Sim. Ele tá nervoso? Ele tem que tomar uma delícia? Acho que não. O que ele faz pra mulher dele perdoar ele? Ele fez alguma coisa, ó. Olha que bonitinho. Quer ver ele jogar coisa em cima da gente? Gente, ele é o cochil. E ele é criticamente ameaçado. Por isso que só tem um. Poxa, gente. Vamos cuidar dos animaizinhos, né? Aí acaba nunca mais a gente vê, ó. Tá vendo que esse bichinho aqui a gente nunca mais pode ver? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, filho. Olha, olhando, vida. Olha, gente. O papagaio verdadeiro. Olha o tanto que bonitinho. Muito bonitinho. O da minha mãe dá medo. Ele fica, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Você nunca viu? Ele, eu vou te pegar, eu vou te pegar, vou te pegar. Gente, o Bê tava com muito calor. Aí eu deixei ele assim, ó, com as pernoca de fora. Mas eu meti repelente, então não tem problema. E a gente tá olhando, então... Vamos picar de olho, né? Nada pra picar no acho-bichinho. E vamos continuar passeando. Sim. E agora a gente vai ver o Cervi Capra. Olha que lindo. Olha o chifre deles, que lindo. É todo onduladinho. Olha que lindo. Nossa, que lindo. Que coisa mais linda, gente. Eles são muito lindos. Meu Deus. Olha, um ali tá sem chifre. Ó, que dó. Deve ter brigado, né, mocinho? Aqueles ali são filhotes, né? Sim. Ai, que lindo. Tá gostando, filho? E olha só, gente, o habitat deles. Que, tipo, não tem folhagem nenhuma, né? Onde eles livrem é desse jeito? Sim. Que legal. Olha ali, mano. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Eles só vê quando se mexe. Ah, bonitinhas. Bonitinhas. Só que elas não tão olhando pra gente. Elas tão olhando o cara que tá fazendo comida lá. Você acha que elas tão tontas? Ah. Ó, excluíram uma lá em cima. Tá vendo? Ela tá de TPM. Grupo das meninas malvadas. Excluíram a outra lá. Gente, de longe a gente tava escutando o leão rugir. Ai, a onça que linda. Ai, a leão. Vamos lá ver a onça. Aqui é o quê? A onça pintada. Ela passou? Aqui no vidro é legal porque ela vem e bate as... Olha as garras dela. Meu Deus, olha. Ai, que coisa mais linda. Olha lá, acompanhando o caminho. Se ela ver a gente aqui, ela pula aqui com tudo e passa as unhas. Olha lá, ela tá aí, meu Deus. Olha pra gente aqui, ó. Nossa, que linda, né, amor? Linda, né? Ela não viu a gente aqui ainda, quando ela vê... Gente, olha que linda, mas... Vamos lá do outro lado? Ela tá lá, ó. Ah, eu queria que ela viesse aqui, que ela pode subir aqui, ó. Ela vai vir, vai vir. Não vai nada. Ela tá vendo os caras trabalhando ali. Ela tá mais preocupada em caçar eles do que a gente. Vamos lá, meu Deus, olha que linda. Não era ela que tava rugindo, né? Não, é o leão. Ele tá ali, ó. Ai, que linda. Olha a gente, olha pra ver de pertinho. Olha que linda, gente. Olha que linda, Flávio. Olha a pata. Olha. Caramba, que coisa linda. Que lindo. Olha, filho. Olha ali, ó. Olha lá, andando. Olha, filho. A gente tem que ir lá de frente, velho. E aí, gente, tão gostando? Sim. Agora que começou a ficar da hora. Olha que linda, Flávio. Ela é muito linda. Ela me lembra o mingau. Olha, filho. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha. E foi embora. Oi, tchau, tchau. Foi embora, filho. Ah, tem outro aqui. Olha. Olha, filho. Que lindo. Nós devem estar em época de silpa. Tá tudo separado assim, né? Que gracinha. Olha, filho. Nossa, a parte ali. Olha pra cá. Olha lá. Ai, parece um gato. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha que boi. Que lindo. Que linda. Parece que ela tá assustada. É ele, não sei. Ela vai pegar alguma coisa na grama. Olha. Ela tá vendo alguma coisa. Olha lá, filho. O que ela tá vendo? Não tem nada. Ela quer comer a gente. Ai, meu Deus. Gente, ela tá olhando eles ali. Que medo. Olha o rabo. Ai, ela vai lá no vidro. Vai no vidro. Vai, vai. Tá com medo? Vai lá no vidro, bonitona. Eita, foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, ela veio. Ai, meu Deus. Que coisa que você faz. Mãe, põe o bem aqui perto. Pra eu tirar a minha foto. Põe ele ali perto. Põe ele em pézinho, hein? Tá com medo, né? Olá. Põe ele lá. Não, mas é essa. Oi, meu Deus. Deixa eu tentar tirar uma foto nossa. Gente, estamos tentando gravar tudo. Olha, amor. Nossa, olha. Olha. Vem aqui, vem aqui tirar foto, gente. Rápido. Vem, vem, vem. Olha, Felipe. Vai ali do outro lado. Vocês estão com medo? Ai, eu tô filmando nada, Jesus. Ah. Cadê o Felipe? Ali. Ela tá querendo lamber meu cabelo. Ai, ai. Coisa linda. Meu Deus do céu, eu quero uma dessa. Flávio, foi embora. Gente, que linda. Se vocês gostaram, deixa o like já. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E... A gente vai atrás dos leão. Sim. Conseguimos tirar uma foto. Que legal. Vou ver se alguma ficou boa. Você viu que ela rosnou pro B? Mas ela gostou de mim, que ela ficou me lambendo. Que legal. Ai, que legal. Gente, ela é uma onça parda e o nome dela é Malipandora. Que nome chique. Chique. Malipandora. Maravilhosa. Muito chique. Vem, que eu amo tartaruga, né? Olha isso aqui. Olha a tartaruga. Meu Deus, tem muita. Nossa, tem muita tartaruga. Que coisa mais fofa. Tá bom, você também é lindo. Não precisa ficar com ciúmes. Você é lindo também. Olha o... Gente, olha o tanto de tartaruga. É, o papel do Alamo. O que? É o filho ali, ó. Que gracinha. Olha isso aqui, os pezinhos pra trás. Que bonitinho. Olha a tartaruga. Olha o tanto de tartaruga ali, ó. Olha a tartaruga. Olha a tartaruga. Olha o tanto de tartaruga. Gente, olha o alce. Que lindo. Não é o alce de lavar o cabelo, poderia. Mas olha que coisa linda. Você tá gostando, filho? Eu acho que você não tá entendendo muita coisa. Mas um dia você vai ver esse vídeo. E você vai gostar. E você vai gostar. Olha lá, ele viu, ó. Você tá vendo os alce, filho? Olha lá, que legal. Olha. Você quer um? A mamãe te dá. Não pensa, porque senão eu entro lá dentro pra pegar. Mentira, não entro não, gente. Nem tenho essa coragem, mas enfim. Cadê o leão? Não sei. Gente, chegamos no local onde todo mundo quer ir quando vem no zoológico. Que é... O leão e a girafa, né? Os leões e a girafa. A girafa, vocês viram, né? O que aconteceu, tadinha. Mas enfim, vamos mostrar agora o leão pra vocês. Não sei se ele tá ali do lado de fora, mas a gente tava escutando de longe o rugido dele, né? Eu acho que tá, que a mulher tá ali tirando foto. É, vamos mostrar pra vocês. Olha, filho, você vai ver o leão? Sim. Ah, gente, não é o leão, é o urso. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Eu tava querendo vir ver o urso. Olha, que lindo. Ele tava brincando aqui? Eu tava de pézinho brincando. Filho, olha lá. Olha lá o urso. O ursão, filho. É o ursão. Ah, filho, olha lá o urso. Olha lá. Olha o urso. Olha lá. Olha o urso. Olha o urso, filho. Olha o tamanho do urso. Bom, gente, o leão deve ser por aqui. A gente vai continuar andando pra ver se a gente consegue achar ele. Certo, amor? Urso de óculos. Eita, vamos ver o urso de óculos. Não sou eu. Ah, ele não está aqui. Acho que ele foi no oculista fazer o óculosinho dele, tadinho. Pegar um óculos novo, né? Pegar um óculos novo, mais moderno, né? Mais recente. Sim. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver a leoa ali, ó. Tá vendo? Olha, ela está querendo pular. Tem uma foto dela aqui, ó. E vamos ver o que que ela é. VU. Vulnerável. Ah, queria ver mais de perto. Ela está nervosa querendo ir pra jogar o urso. Ela está nervosa querendo pular pra cá. Mas enfim, né? Acho que a gente não vai conseguir mostrar ela. Mas vamos ver se a gente consegue achar o leão. Ah, gente, ó. Ali era onde a leoa estava, vocês viram, né? Tipo, tudo isso daqui é a parte da leoa e do leão. Porém, o leão acho que deve estar preso. Eles estão fazendo manutenção aqui em vários lugares. Por isso que ele não está aqui. Ah, então a gente não vai conseguir ver o leão. Poxa vida. Mas enfim, a gente voltou pra onde a gente estava. Olha os macaquinhos ali. E eu acho que é isso, né, gente? Porque a gente já pode ir, né? Agora acabou. Ah, queria ter visto o leão. A gente só consegue escutar ele rugindo. Sua culpa, Felipe. É, sua culpa. Não, mas se ele já estava rugindo naquela hora, então ele já estava preso. Mas a leoa estava ali em cima, quando eu falei, ó, a leoa lá. Verdade, a gente viu a leoa dali. Gente, escutem. Será que vão soltar ele? Vamos esperar um pouco. Tem um brancinho, né? Vamos sentar ali. O Felipe está ali para esperar um pouco. Quer dar mamar para o B? Ele ainda não quer. Está mais perto, soltaram. Vamos lá, gente, vamos ver. O barulho estava mais perto. Ah, é, olha lá, abriu, ó. Eita, gente, vou mostrar para vocês em primeira mão eles saíram. Verdade, abriu. Bom, não sei se vocês estão vendo ali. Enfim, gente, vamos dar mamar para o B aqui agora. Não, não vai ficar aqui não. Por quê? Aqui onde está a B não vai. Não, elas não vão atacar a gente. Não vão dar mamar ainda. Ele não veio antes quem estava, vou ter que esperar ele pedir. Mas eu queria ver o leão. Mas eu espero o leão vir. Vou esperar o leão aqui, gente. Quando ele sair, eu aviso aqui para vocês. Gente, o barulho está muito alto. Eu vou vir aqui desse lado para ver se ele está aqui. Olha. Gente. Ah, eu queria muito. Ah, a leoa ali, gente. A leoa saiu. Então, provavelmente, o leão também vai sair. Ó, vou mostrar ali para vocês. Olha a leoa ali, gente. Vamos ver se ela vai para ali. E aí eu mostro para vocês. A gente não ia embora sem mostrar para vocês, né? E sem a gente ver também. Olha que linda. Hã? Você ia embora sem mostrar para que a gente já estava indo. Verdade, a gente já estava indo. Mas aí o leão começou a rugir alto. Não, acho que ela vai subir lá. Olha, gente. Mas ela está bem gordinha. Será que ela está grávida? Acho que não. Não vai ter leão. Ai, 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 filho. Eu já falei que você não é dermatologista para arrancar a minha pinta. Menino. Enfim, a leãozinha está ali, ó. Deitadinha. E o leão deve estar tomando banho, deve estar cortando cabelo. Ou... Acho que não. O leão não ruge, né? Ruge. Não, ela só faz o mesmo som. Apesar que ali só tem a placa da leoa. O leão é do outro lado. O leão deve estar separado. Olha no mapa aí, Felipe. Felipe, olha a mão que não é coisa de nada. Vê se você acha o desenho do leão. Pegamos ela voando. Gente, o B dormiu. Olha só a carinha dele. Oh, meu Deus. E é isso. Agora sim a gente vai embora, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.